Fala aí pessoal, é o Vitor aí de novo, mais um vídeo aí, continuando aí com a série de Train Fever No último vídeo, estou começando aqui da onde eu parei no último vídeo A gente fez a rota municipal nessa cidade aqui e nessa cidade, a rota dos ônibus Bom, já estou vendo que tem gente parada aqui nos pontos esperando Então vou comprar mais um ônibus, uma charrete para a linha 1 Já vou colocar ele lá para rodar E aqui eu ainda estou na dúvida se precisa ou não Porque só tem dois pontos esperando e tem duas pessoas aqui e uma pessoa aqui Então a princípio aqui, nessa cidade aqui não precisa não Bom, Potom, olha só, a cidade é menor, precisa de menos produto e tal Eu acho que eu vou fazer a rota comercial Só que o que acontece, para variar, nada é perto É bem longe as coisas Isso torna bem difícil Bom, primeiro eu vou fazer uma rota intermunicipal Vou ligar as duas cidades Bom, as duas cidades já tem uma estrada ligando Se não tivesse eu poderia fazer, tá? Eu tenho a opção aqui de criar uma estrada Posso fazer uma estrada Entendeu? É bem chato fazer estrada, fazer linha de trem Nesse jogo Ele é meio complexo Acredito até porque deve simular bem a realidade Eu estou vendo aqui esse ônibus a mais que eu coloquei Pelo jeito não está adiantando muito não Porque tem gente pra caramba esperando Aqui tem 11 passageiros Aqui tem 2, é viável Aceitável O ruim, gente, é que é charrete Quando eu pego uma rota meio longa aqui Ela demora muito a fazer esse percurso todo Daqui a pouco, quando começam os ônibus a vapor O que acontece? Eles são mais rápidos Então essa deficiência que eu tenho aqui Começa a diminuir Bom, eu vou ligar essas duas cidades Entendeu? Pra eu ligar essas duas cidades É bem simples ligar Ainda mais que eu já tendo uma rota Ainda mais eu já tendo uma rota municipal É mais fácil ainda Eu venho aqui em linhas Nas rotas, né? Pego, faço uma Crio uma nova rota Aí eu tenho que colocar Da onde eu quero que o ônibus saia Da onde eu quero que ele vá Pra onde eu quero que ele vá Bom Ele vai sair desse ponto Eu posso escolher qualquer ponto Dentro da cidade, tá gente? Eu posso fazer com que ele até rode Dentro da cidade e saia Só que aí o que acontece? É besteira Eu vou fazer Do ponto mais próximo Da outra de cada cidade Que no caso é esse daqui Porque O sujeito que estiver desse lado da cidade Ele vai pegar meu ônibus Pra vir até aqui E daqui ele vai pra outra cidade Então eu vou ganhar com ele duas vezes Se eu mandar esse ônibus aqui Rodar na cidade Eu vou estar perdendo tempo Que eu poderia estar viajando Aqui e rodando Rodando dentro da cidade Que eu já tenho ônibus fazendo isso Bom, então vamos lá Eu vou pegar desse ponto aqui Até Esse ponto aqui Beleza? Simples assim Então o que o ônibus vai fazer? Vai pegar os passageiros dessa cidade Levar até essa Pegar o dessa cidade E levar até aquela Pronto Simples, né? Bom O que eu vou fazer aqui? Eu vou Comprar um ônibus Charrete, né? Mas Vamos Vamos chamar de ônibus Saindo Dessa cidade Vou selecionar Linha 3 Set line E Vou fazer o que? Vou fazer um Saindo Dessa cidade aqui Agora gente Esse depósito aqui Me prejudicou Porque o ônibus A linha começa aqui Pra ele Mas Posso ir do ofício Não vou colocar um depósito aqui Só pra esse ônibus Então Linha 3 Set line Bom Pelo pouco que eu joguei Nesse jogo Pelo pouco tempo que eu joguei Esse jogo Eu já sei que isso Que eu fiz aqui É pouco Mas Porque o transporte intermunicipal Ele é bem Ele é bem Grande Ele tem Dá bastante movimento Mas Eu vou deixar aqui Por enquanto Porque eu não Não tenho passageiro Olha só Não tem nem passageiro Esperando na linha 3 Né? Nenhum Nem aqui Nem aqui Então Quando Quando aquele ônibus lá Chegar aqui Talvez eu tenha passageiro Esperando pra linha 3 Quando esse ônibus daqui Chegar lá Talvez eu tenha Passageiro esperando pra linha 3 Tá entendendo? Então Então É bem provável que Porra 10 pessoas Gente Vou ter que colocar mais ônibus Nisso aqui 5 3 1 É Eu vou ter que colocar mais ônibus Nessa linha aqui Vou esperar esse ônibus Subir mais um pouco Que aí eu vou colocar mais um Que aqui ó Esse ônibus aqui Já deve estar cheio Não deve pegar ninguém Dessa linha aqui Não Pegou uma pessoa Estava com uma vaga Provavelmente a pessoa Desceu nesse ponto E pegou Mais um Vou colocar na linha 1 Reparem Dá replay aí No vídeo Qualquer coisa Reparem que O que que acontece Essa Estrada aqui Não existia Já Já cresceu Por que? Eu tô movimentando Na cidade A cidade está crescendo Olha só O prédio aqui Em construção Esse prédio aqui Daqui a pouco Isso aqui Daqui a pouco Vai virar um prédio Então Não tinha Começa a ter Isso Sem eu Mandar É Suprimentos Pra ela Quando eu começar A mandar suprimentos Aí que ela cresce Mais ainda Entendeu? Bom Vamos voltar Pra essa daqui Vamos ver Eu vou colocar Mais um ônibus Aqui também Até porque O que que acontece Agora eu tenho Um ônibus Agora eu tenho Um intermunicipal Que As pessoas Podem querer Ir mais Pra esse ponto Aqui ó Então Vou comprar Mais um ônibus Pra linha 3 Opa Linha 2 Ó Mais um Mais dois prédios Aqui Crescendo na cidade Tá vendo? Bom O que que acontece? Por enquanto Essas estradas Aqui são de terra Como é charrete Eu posso até Deixá-la de terra Entendeu? Vamos ver aqui Velocidade dela Tá 18 km por hora Deixa eu ver Qual a velocidade Máxima Que ela Ó Velocidade máxima Que ela atinge É 18 km por hora Então ela tá Na velocidade máxima Dela Deixa eu confirmar Se é isso mesmo Ou se é a velocidade Máxima Que ela atingiu Até agora Top speed 18 km por hora Então a estrada Não tá influenciando A velocidade dela Quando começam Os ônibus a vapor Essas coisas Aí começam a mudar Aí eu Faço um upgrade Dessa estrada Pra estrada Asfaltada Mas por enquanto Não preciso Bom Ó Isso aqui Provavelmente Seja um da linha 3 Não Da linha 2 ainda Da linha 3 ainda Não chegou a ninguém não Os dois Provavelmente Estão vazios As duas charretinhas Estão vazias Que estão fazendo Intermunicipal Daqui a pouco Começa a bombar A linha intermunicipal Entendeu? Não sei se aqui Já tem Ó Já tem um passageiro Esperando pra linha 3 Pra ir pra aquela cidade Lá embaixo Entendeu? Daqui a pouco Eu vou ter que colocar Uns 4, 5 É Carrocinha aqui Bom Aqui eu preciso Vamos pra Pra parte de Tem Bom Vou ver se em 10 minutos Dá pra eu explicar aqui Pro vídeo não ficar muito Complido Muito longo É Pra eu transportar Mercadoria O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver Aonde Fornece o que E aonde produz o que Bom Aqui Eu tenho Uma mina de ferro Ela me Fornece Produz Tá vendo? Produto Ferro É só comparar o mouse em cima Que você vê qual é o produto A produção dela Por enquanto Tá zero Mas ela tá zero Eu Eu ainda não entendi Muito bem Essa questão de produção Eu não sei se ela tá zero Porque ninguém pega Ou porque Ela não começou a produzir ainda Ninguém pediu Nem nada Entendeu? O limite dela é 25 Bom O que que acontece? Se eu preciso Eu tenho ferro Então eu produzo ferro A cidade Ela não usa ferro Tá? Ela usa só mercadoria Aqui eu tenho o que? Eu tenho uma mina de carvão Olha lá Qual mais? Ele produz mina É Produz carvão O limite dela é 25 Então eu só consigo Produzir 25 Então aqui eu tenho carvão Aqui eu tenho ferro Bom Aqui é bem longe Mas eu posso fazer uma linha Aqui ligando Aqui Ou aqui Uma estrada aliás O que que isso aqui me dá? Na verdade ele precisa de madeira Então eu não tenho Eu tenho Ferro E carvão Não tenho madeira Então Não adianta Pra mim é aquele ali Opa Tem uma aqui O que que ele? Ele precisa De petróleo Pra transformar em produto Ó Goods Mercadoria O que que acontece? Isso daqui Que vai pra cidade Então eu tenho que beneficiar O petróleo Pra mandar pra cidade Pra cidade crescer Bom Vamos lá Petróleo Eu não tenho nenhum petróleo Por perto aqui Que eu vi Eu tenho essa daqui Opa É Sinderúrgica Steel Mill Ela pega Minério De ferro E Carvão Bom O que que acontece? E Produz E transforma Ela pega Minério De ferro E carvão E transforma em mercadoria Então Aonde que eu tenho Bom Eu tenho Minério De ferro Aqui E tenho carvão Aqui Então eu posso Tentar pegar Esse minério Esse carvão E jogar lá pra cima Entendeu? Bom Eu vou fazer O que? Pra eu fazer isso O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Pô O problema é que essa rota É bem longa Eu queria uma rota mais curta Mas não vou ter Olha só Bom Não tenho Nenhuma rota curta Vai ter que ser essa rota mesmo Eu tenho que vir aqui em rodovias Aí eu venho aqui No ponto Não No ponto de ônibus Olha só Eu venho aqui no ponto de ônibus O que que acontece? Eu tenho Type Passageiros E carga Então eu vou no Type Carga Pego aqui ó Cargo Station Uma estação de carga Venho aqui O mais próximo que eu puder Dessa mina aqui E Coloco aqui Bom Tem o minério de ferro Então Vamos pegar O Carvão Eu faço exatamente a mesma coisa com o carvão Coloco o mais próximo que eu puder Coloquei o carvão Para a gente fechar a rota Eu já vou colocar uma Uma estação de carga Já De uma vez Perto da Siderúrgica Né Aí Eu tenho que posicionar ela aqui O mais perto que eu puder dela Coloquei Beleza Então Eu já posso Colocar a minha linha Já posso fazer uma linha Só que o que que acontece? Eu vou fazer uma linha Levando O carvão até lá E uma outra Levando O minério de ferro Eu vou fazer linhas separadas Entendeu? Porque são minas separadas Isso depois eu tenho até que experimentar Mas eu Como é carroça Demora muito Eu não quis experimentar isso ainda Eu ainda não vi Eu não sei se tem como A carreta A carreta A carreta A carreta A carreta No caso Sair daqui Com Com Carvão Parar aqui Pegar Ferro E ir pra lá Com carvão e ferro Entendeu? Eu não sei se tem como fazer isso O trem Eu acho que tem Ah Vamos fazer o seguinte Vamos testar Vamos testar Estamos aqui pra isso Então Se não der certo A gente Refaz Nova linha Então vamos Teoricamente Pegar aqui O carvão Vamos pegar aqui O ferro E vamos levar Para cá Beleza? Beleza Bom Ele vai pegar Carvão lá embaixo Vai pegar carvão lá embaixo Ferro E vai levar pra cá Aqui vai transformar Em mercadoria Transformando em mercadoria Eu vou ter que fazer Uma linha Da mercadoria Pra cidade Entendeu? Então O que que eu vou fazer? Vou fazer um depósito Desse daqui Aqui nessa Aqui na cidade Mas isso eu vou fazer depois Até porque Não vou fazer agora Vou fazer o seguinte Então Opa Botão errado Adicionar Não Depósito Não Isso Vou adicionar um depósito Aqui Na cidade Beleza? Eu vou Já que eu tô aqui Já que eu tô fazendo O teste do carvão E do ferro Eu vou fazer O teste também Se o mesmo Se o mesmo caminhão Pode vir aqui Pegar Isso Pegar A mercadoria Que ele ficar pronto E levar até aqui Vamos 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 fazer o teste Aí seria O melhor Dos mundos Bom Eu já defini Que o meu ponto 3 Do 3 é aqui Do 3 ele vai pular Para o 1 Que é o que? Vim aqui para o carvão Mas eu quero que ele passe aqui Mas a linha já tá pronta Eu clico aqui em ADD Station Opa Fiz besteira Não Eu clico no ponto 3 ADD Station E clico aqui Ele vai adicionar um ponto Abaixo do 3 Abaixo do que tá selecionado Se eu quero que ele passe em outro lugar Se eu quero que ele passe em algum lugar Antes do 1 Entre o 1 e o 2 Vamos supor que tinha uma mina aqui Que eu quisesse que ele passasse Eu ia vir aqui no 1 Adicionar estação E clicava ali Entendeu? Bom Já fiz Não vou mandar Depois A garagem é barata Eu não vou mandar vir a carrocinha daqui Até aqui Para depois ela começar a rota Então eu já vou Como é barato Não é igual trem Eu vou adicionar uma garagem Vou colocar uma garagem aqui Que aí eu já compro o trem A carrocinha ele já sai daqui de uma vez Já compro ela Já seleciono qual a linha 4 Que é essa daqui Set line Bom Agora só o tempo vai dizer para a gente O que que acontece? Olha só Não tá esperando nada Por quê? Porque ele não produziu nada ainda Isso No começo eu até fiquei meio assustado Porque tá vendo aqui Line Tá usando alguma linha? Não Mas eu tô com ela aqui ligada O que que acontece? Eu achava que tinha que fazer alguma coisa Eu demorei pra caramba Para entender isso daqui Me parece que é Que é alguma coisa no jogo Que faz o que? Demora a produzir Ele demora a produzir carvão Vai demorar a produzir ferro Minério de ferro Vai demorar a produzir A mercadoria Mesmo eu levando o ferro e o carvão pra cá Ele vai demorar a produzir Entendeu? Então isso demanda um certo tempo Isso é normal no jogo Daqui a pouco ele começa a produzir Você vai ver esse símbolozinho de carvão aqui Aqui no depósito de carga Aí você vai clicar aqui E vai ter aqui Linha 4 4 carvão 2 carvão E por aí vai Outra coisa interessante Conforme você vai Tira Tá vendo aqui O limite de produção dela É 25 Ó Maximum production O que que acontece? Ela não produz mais do que 25 Eu não sei se isso aqui é por mês Por ano Eu não sei o tempo que é esses 25 Mas o máximo que ela produz é 25 Bom O que que acontece? Tá vendo aqui embaixo Aqui ó Na última linha aqui No upgrade or downgrade É... Isso aqui eu não sei falar Bom Que que... Bom Não tá previsto nenhum Nenhum upgrade pra essa mina Nem downgrade O que que acontece? É... Ela não vai nem aumentar a capacidade Nem diminuir a capacidade por hora Por enquanto não tem nada previsto Quando eu começo a tirar Retirar muito dela Usar ela demais O que que acontece? Ela aparece aqui ó Upgrade previsto pra 4 meses 3 meses 10 meses Então o que acontece? Quando eu começo a usar muito ela Tirar carvão dela Ela precisa aumentar Ela precisa aumentar o limite dela Pra poder me suprir Então ela começa a passar Vamos supor De 25 pra 50 75 E por aí vai Entendeu? Mas isso Só acontece se eu ficar Pegando a produção dela Constantemente Se eu não pegar Ela não aumenta sozinha E se por exemplo Ela aumentar pra 50 E eu parar de pegar a produção dela Por algum motivo Cancelei a linha Vendi meus caminhões E tal Ela vai começar a cair Entendeu? Bom Aqui ó Já tenho que começar a ver Ó Já tem 10 pessoas esperando Pra linha 3 Já vou colocar mais um ônibus Na linha 3 Que é a linha intermunicipal Colocar mais um Eu não sei onde que tá o ônibus Se ele tá chegando ou não Tá chegando Então Daqui a pouco ele pega esse Bom Tem 14 pessoas esperando Só nesse ponto aqui Então Eu vou colocar Nesse ponto aqui Da linha 1 Tem quantas pessoas? Ninguém Ninguém da linha 1 esperando Esse ônibus aqui É da linha 1 Então Eu vou colocar mais um ônibus Porque Ah Você vai colocar um ônibus Um atrás do outro Vou Porque o que acontece É nesse ponto aqui Que tá muita gente esperando Então Eu quero justamente Que esse ônibus aqui Que eu tô comprando agora Ele vá vazio Até aqui mesmo Eu quero que ele vá vazio Mesmo Pra pegar aquela galera ali Tá esperando ali Se bem que Já diminuiu Mas mesmo assim Tem 9 Tá vendo? 9 pessoas E 10 pessoas Os últimos pontos Eles ficam quase sempre cheios Porque vamos supor Um passageiro aqui Esse é o primeiro ponto da linha Esse ônibus que tá saindo aqui Ele vai parar aqui E pega 5 passageiros Se ele der azar Desses 5 passageiros Azar o sorte Não sei Porque a gente recebe mais também For vir pra esse ponto aqui Ele vai rodar isso tudo aqui Sem pegar nenhum passageiro Até chegar aqui Entendeu? Então Eu preciso Vamos ver se aqui Tem muita gente esperando Pra linha 3 Se tiver Porra 12 pessoas Apesar que tem um ônibus chegando ali Mas eu já vou mandar Vou comprar mais um ônibus Pra linha 3 Saindo daqui Linha 3 E vou comprar também Mais um caminhão Uma carrocinha daquela Pra linha Pra essa linha aqui Que eu já não sei mais qual o número dessa linha aqui Linha 4 Isso Vou esperar Essa carrocinha chegar Aqui no ferro Quando ela chegar ali Eu já vou comprar Uma pra sair daqui Mais uma Essa linha aqui Cara Ela é muito grande Então vai ter que ser Uns 3 4 Carrocinhas Talvez até mais Então Bom Bom pessoal É isso aí Eu só vou Vou ficar com esse vídeo por aqui Vou comprar essa carrocinha De produto aqui Pra ver E no próximo vídeo A gente Se a rota começar A produzir Alguma coisa A gente vê se Essa minha ideia De passar aqui Passar lá Deu certo Se não A gente vai ter que refazer a rota Mas já tem os veículos Então Não tem muito problema É só Designar pra nova linha Pra nova rota E tal Aí a gente Define aí No próximo vídeo Beleza pessoal Obrigado aí Vou ficar com mais um vídeo Com mais esse vídeo por aí E até a próxima Um abraço aí